Para lembrar-me, dançando o que vai É a onda da paixão para a mãe Praticando o sexo como um jogo de azar Uma noite ela me disse, quero me apaixonar Como quem pede desculpas a si mesmo A paixão não tem nada a ver com a vontade Quando bate o alarme de um louco desejo Não dá para controlar, não dá Não dá para planejar Eu limpo o rádio e babá E babá babá que eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá para planejar, eu limpo o rádio E babá babá que eu te amo Sua vida boluguesa é um romance Um roteiro de intrigas pra ver e filmar Cercada de drogas, de amigos inúteis Quem pensaria que ela quer morar Reconheço que ela me deixa me seguro Sou louco por ela E não sei o que falar O que eu quero é que ela quebre a minha rotina Que se me comigo Desejo de cavar Não dá para controlar, não dá